Vai marcar Pedro Santos, capitão do Sporting Braga Assumiu-os dos vitorianos, não concordaram com a decisão de Carlos Xistra Pedro Santos inspira, 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 inspira Vai partir, partiu, pé esquerdo, gola Marca o Sporting e o Clube de Braga Já lá bora Braga, já lá bora Braga É do Sporting e o Clube de Braga Pé esquerdo de Pedro Santos Foi encostado a maia Marco Fernando E não tinha, não tinha possibilidades de defesa Pedro Trigueira O guardião do Vitória do Subal Ainda adivinhou o lado para onde Pedro Santos ia rematar Mas o remato foi muito colocado, forte A bola bateu na malha lateral, no interior da baliza Não tinha imposto de defesa, o guardião do Vitória Quase, quase com 15 minutos O que falta sobre o homem do Vitória de Setúbal É pontapé livre para a equipa vitoriana, para a equipa sadina Posto de bola para o Vitória Apertura aqui na esquerda Com Nuno Pinto a atrasar mal Camão atrás, o Rifonte pode marcar o Braga Marcou! Marca o Sporting Clube de Braga Lança infeliz do Nuno Pinto Que felicidade do lateral esquerdo de Vitória Já adora Braga É do Sporting Clube de Braga É do Sporting de Braga Faz o segundo para o segundo para o Braga, Marco Deitou tudo a perder Nuno Pinto Deixou Rui Fonte Com este passo errado Deixou dizer Rui Fonte Na cara de Pedro Trigueira Muito bem Rui Fonte Com o guarda-redes pela frente Deu um toque para o lado Estava lá Stoy Linkovic Com a baliza descancarada Ninguém à frente Tocou para o fundo das redes do Vitória Agora 21 minutos Clube de Braga Histórico da Liga Portuguesa também Ataca a equipa do Vitória de Setúbal Rouba a bola na zona central Vuccevic Lá está o homem do Sporting de Braga Vuccevic abre tudo na esquerda Grande passo da Vuccevic Dá a bola para Ricardo Arta Ataca o Sporting de Braga Na procura do terceiro cruzamento Tirado de grande área Vai marcar, vai marcar Já marcou! Rodrigo Pinho Vá do 3-0 De contra-ataque venenoso Do Sporting de Braga Já lá mora! Gol! Do Sporting de Braga De contra-ataque venenoso A abertura do Vuccevic É extraordinária O cruzamento de Ricardo Arta Excelente A finalização de Pinho É espetacular Mais o Fernando Está tudo explicado Alexandre Espetacular o passe de Vuccevic Para a desmarcação de Ricardo Arta No lado esquerdo do ataque do Braga Foi ali até às proximidades Da linha final No enfiamento da área Cruzou para a grande área E estava sem marcação Rodrigo Pinho Em cruxar para o fundo Da baliza do Vitória Castigo para o Vitória Da vida do Vuccevic Cabrinha do Vuccevic A finalização do Vuccevic A finalização do Vuccevic O que é isso?